Música Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, a segurança pública foi tema central entre os parlamentares. A deputada estadual, Ana Campagnolo, demonstrou preocupação com a depredação de escolas públicas. Na oportunidade, aproveitou para falar do projeto de lei que trata da política interna de conscientização de alunos e da comunidade. A ideia é buscar mecanismos para responsabilizar envolvidos em ações de vandalismo nas unidades. Para Campagnolo, os atos geram prejuízos ao Estado e perda de investimentos. O nosso PL pretende possibilitar aos gestores, professores da escola, uma certa autoridade para aplicar medidas disciplinares para esses alunos. Essas medidas têm dois principais tipos, uma medida educacional, onde o aluno faz atividades extracurriculares, onde ele pode estudar, apresentar tarefas, apresentar cartazes que demonstrem que ele entendeu a gravidade dos atos que ele cometeu. E uma segunda forma da medida disciplinar que é colocar os alunos para repararem os danos que eles mesmos cometeram. Esse projeto passa, claro, pela aquiescência dos pais. É um projeto, eu acredito, até bem leve, não tem nenhum tom autoritário ou vexatório para os alunos que cometem o vandalismo, mas é uma medida de trazer para dentro da escola, mesmo que os alunos sejam menores de idade, a responsabilidade pelos atos de vandalizar ou depredar as escolas. Legenda Adriana Zanotto